Em todas as suas emoções, aquilo que nesse momento é o jogo do ano, claro, etapa por etapa. Hoje nós vamos saber quem será o Brasil contra o River, que será a Argentina na final da Libertadores no dia 23 de novembro. Aqui Maracanã, a torcida do Flamengo lotando Maracanã, a torcida do Grêmio traz 4 mil torcedores super animados. De um lado, olha só, de um lado nós temos a maçã rubro-negra, o manto sagrado, o Flamengo querendo voltar a uma final depois de 38 anos. Do outro lado nós temos o rei de copas, o Grêmio, o imortal, ao Toriz, o árbitro. Começa o jogo no Maracanã. Começam as emoções de Flamengo e Grêmio. Olha a falta marcada ali, a saída do Kahneman, atingindo e pinta o primeiro cartão amarelo do jogo. Terceiro, cartão amarelo para o Kahneman, está pendurado, é isso? Exatamente, caso o Grêmio confirme a vaga na final, está fora da partida contra o River Plate. Ele para o lance, arrasca a Rita Cruz, a Gabigol tocou de cabeça, Paulo Vitor no centro do gol para fazer a defesa. É o Kaká que vai ver? Olha lá. André. Aí o lançamento. Isso é uma coisa que não vou entender nunca, é porque o Bandeira tem que esperar tanto para levantar a Bandeira, que alguém tem que tocar na bola. Isso só dá confusão no jogo. Partindo, chegando pela primeira vez. Cebolinha, ele é sempre perigoso. Fintou, perna esquerda, cruzou. Olha o gol. Diego Alves. Salvo o time do Flamengo. Chega com o extremo perigo o Grêmio. O Michael teve a chance na jogada do Cebolinha pela esquerda. O Cebolinha parte para decidir mesmo. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Toque de cabeça, a bola vai direto para fora. Se livrou do primeiro. Na habilidade, o Rafinha pela direita. Fez o toque para Rafinha. Arrascaeta pelo meio. O lançamento é para Bruno Henrique. Tentou de cabeça. Mas é muito ligeiro, Bruno Henrique. Na explosão, no mergulho, no toque de cabeça. Surgiu, aí aos 26 minutos, o primeiro lance de real oportunidade do time do Flamengo. Bruno Henrique. Arão. A marcação dura do Cebolinha dá dura em cima dele. Bate daqui, bate dali. Bate por cima, bate por baixo. Fechou o tempo. Cartão amarelo para o Cebolinha. Ele diz que não. O Alisson discute com o juiz. O Kahneman chega lá para meter. O espanhol, eles são argentinos. O ato argentino, o Kahneman também. Mas o cartão amarelo está apontado e a torcida do Flamengo vibra. Tenta sair, Everton Ribeiro se livrou do primeiro e fez a pinta, abriu o espaço. Arrascaeta bateu direto para o gol. Corte feito. Gabriel tentou de bicicleta. O Arrascaeta tentou um primor de lance, metendo o ângulo oposto. O Paulo Vítor fez o corte. O Gabigol tentou a bicicleta. Aí o Gerson arriscou de muito longe. Gabriel levou vantagem e insistiu. Bateu. Explodiu. No peito do Paulo Vítor. Ele ficou com ela nos braços. Aí o Flamengo recupera a posse de bola. A torcida grita de novo. Partiu o Flamengo. O Gabriel, pé na direita. Bateu. Soltou. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Flamengo. E enlouquece a torcida do Flamengo do Maracanã. Bruno Henrique é o nome dele. Escapou o Gabriel. Revejo o lance. E quem carregou foi o Bruno Henrique. Gabriel bateu de pé direito, que não é o bom. Paulo Vítor bateu roupa. Meteu para dentro. Aí, não tem VAR, não tem nada, não tem o que discutir. Gabriel partiu. Saiu o Paulo Vítor para fazer a defesa. O lançamento, a bola é boa. Talvez a chance que o Grêmio estava buscando, precisando. O que foi feito por baixo. Autoriza o árbitro. 45 minutos e mais o tempo de acréscimo que deram o senhor Patricio Nostó. Para que se conheça quem se classifica. O Flamengo tem a primeira chance. A bola tocada para trás. Luna Henrique foi no lance. Chegou o Eber por Ribeiro. O desvio foi feito. A bola subiu. É ele que faz a conversa de pé direito. A chance ainda do Gabriel bateu. Para o gol. Para o gol. Para o gol. É do Flamengo. Gabrielo Gabigol. Esse é o nome dele. Capaz de tomar cartão amarelo. Ele foi buscar a placa. Hoje tem gol do Gabigol. Vamos ver como é que o Juiz interpreta isso. Porque essas festas de futebol são muito bacanas. Que golaço do Gabigol. O gol é cheio. Que golaço. A bola sobrou. Veja a repetição. Do jeito que vê ele bateu. Com muito estilo. Perno esquerda. Explodiu a bomba. Não deu chance. Para o Paulo Vítor. Hoje tem gol. Ele carrega a placa. Dois para o Flamengo. Zero para o Grêmio. O Grêmio é o imortal. Não se esqueça disso. Flamengo vem de novo. Bruno Henrique. Perno esquerda. Bateu para o gol. A bola passou. Chega bem Felipe Luiz pela esquerda. Faz o cruzamento. Bateu por baixo. Chegou o Bruno Henrique. Foi para o chão. É pênalti. É pênalti. Marcou o Patrício Losto. Jogadores do Grêmio botam pressão. Ali o Michael. Vai olhar no VAR. Olha o cruzamento. Autorizado. Respirou fundo o Gabigol. Partiu. Partiu. Perno esquerda. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 É do Flamengo. Gabriel. 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 Gabigol. Gabigol. Esse é o nome dele. Gerson. Arão. Deu as costas. A torcida gostou. O lançamento. Para Gabriel. Estou de olho no bandeira. Não deu. Deu o lance legal. Partiu o Gabriel. Tocou para o meio. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Não, não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Ela está mostrando. Olha o cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É do Flamengo. Pablo Mari. É o nome dele. Muito bom o cabeceador. Vai lá em cima no terceiro andar. Cabeçou para baixo. Como manda o regulamento. Aí você vê o Cortez da marcação do Gabigol. O Elanton Ribeiro para a cobrança. Abraçadeira de capitão ali no braço esquerdo. Ele faz a cobrança. Jogo praxe. Toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Flamengo. Rodrigo Caio. Esse é o nome dele. O Flamengo tenta a jogada com o Vitinho. Partiu pela esquerda. Partiu ali para cima de Paulo Miranda. Tentou a fita. Fez a fita. Bateu cruzado. A sobra é Diego. Seria tudo que ele poderia imaginar na vida. Cereja na torta. É. Cereja na torta. Lovão, você sabe de quem é aniversário hoje? Do seu grande amigo, rapaz. A pita o árbitro. Acabou. Acabou.